Música Boas seus maiados Hoje vou... o que é que eu vou fazer? Boa! Vou dar um jeito no polimento à minha carrinha Vou então utilizar a minha nova máquina Uma RUPS 15 Depois de polir vou utilizar o selante cerámico da Canotec Vocês podem encontrar este selante bem como qualquer material que eu utilizo na loja que eu vou deixar na descrição vai ser no primeiro link nas descrições vai ser da loja onde eu costumo comprar este material Basicamente é isso Eu vou ter que poluir a carrinha Dar um jeitozinho ela não está muito má mas tem alguns swirls Vou tirá-los para depois poder aplicar este selante porque este selante não pode ter nada na pintura Ou seja, não pode ter massas não pode ter glazes não pode ter ceras ou tão que convém eu dar uma polidela de leve depois passar um produto para tirar qualquer resíduo que possa ter a pintura aplicar o selante cerámico e deixar curar 12 horas portanto pessoal vou-vos deixar vai-se agora a seguir o vídeo de algumas partes eu a polir e depois vou trazer o final já com a carrinha polida e a mostrar também a aplicar o selante cerámico curta-lhe o vídeo até já com borrachas isoladas abas e isso porque eu tive que lavar a carrinha e fazer a descontaminação de pintura antes de começar a polir vamos lá trabalhar desmaiados eu comecei a carrinha às 9 da manhã são 8 menos 20 ainda ando aqui à volta dela já ando a aplicar o ups já ando a aplicar o selante cerámico temos que pôr um bocadinho de produto neste neste pano não sei se conseguem ver panosito com uma esponjazita tem que se passar isto tudo assim para levar uma camada uniforme depois deixe atuar durante alguns minutos por exemplo uns 2-3 minutos e depois retire tudo com pano microfibras e isto embora vocês não não consigam ver mas isto dá um aspecto brilhante mesmo à pintura além de uma proteção durante alguns anos segundo o fabricante isto dá um aspecto brilhante mesmo e eu consigo ver onde o produto passou ou não dá um aspecto mesmo brilhante amanhã isto ao sol vai ser qualquer coisa e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto